Música Vou colocar a minha, senta Pode ser daí mesmo Essa aqui do lado, desse ladinho aqui Não, não passa o seu não Ah, o da tela mesmo? É O da tela tá funcionando, Léo? O da tela está funcionando, Léo? Tá funcionando, Léo? Tá funcionando, Léo? E aí? Tá ótimo Tá gravado Vai pela direita aí? A mão é direita Será que não? Vai pela direita aí, Léo? Não, eu vejo minha foto pela apresentação Vai pela direita aí, Léo? Vai pela direita aí, Léo? Vai pela direita aí Vai pela direita aí, Léo? Vai pela direita aí, Léo? Vai pela direita aí Vai pela direita aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL